Fala aí, loucos, por Jesus, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal. Já estamos caminhando para o finalzinho do ano, mas nós ainda temos uma palavra para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre o como e o quando é com Deus. Nós temos, assim, uma lista muito grande de pedidos para Deus. Isso não é errado. Nós temos que pedir para o nosso Pai Celestial. Jesus falou que a gente ainda não recebe porque não pede e que a gente deve pedir em nome de Jesus. Então Deus não fica ofendido com os nossos pedidos. Seja um pedido simples, Deus, eu quero uma pulseirinha. Seja um pedido gigantesco, Deus, eu quero que o seu poupe meu avô da morte que está internado. Deus é um Deus que tem prazer em ouvir nossa oração. Nós sabemos que ele tem três respostas que ele pode dar. Sim, não e espere. Agora, quando Deus diz sim, ele também tem uma mania que muitos de nós ainda não aprendemos. Qual é essa mania? Ele gosta de agir do jeito dele e ele gosta de agir no tempo dele. Muitos de nós ficamos ofendidos com Deus porque as respostas que nós queremos dele, a gente, na verdade, quer que seja do modo da gente e a gente quer que seja no tempo da gente. Então a gente não só tem um pedido para Deus, como a gente também quer que ele entre dentro do nosso calendário, faça na nossa urgência e do jeito que a gente está esperando. Gente, no caminho com Jesus há mais de 40 anos, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que nem uma vez, olha o que eu vou falar aqui, nem uma vez na minha vida eu vi Jesus responder uma oração minha 100% do jeito que eu queria. Nunca, nunca. Ele até disse sim. Teve vezes até dele me dar mais do que eu queria, mas sempre do jeito dele e no tempo dele. E eu ficava doido. Eu falava, meu Deus, nosso Deus, eu vou pôr um relógio dentro de uma carta, vou mandar essa carta para Deus que eu acho que Deus não está vendo as horas. Deus, Deus, o que eu estou precisando é agora. Se o Senhor me der depois, não adianta. Mas aí a bênção vinha depois e vinha muito melhor do que se estivesse vindo quando eu queria que ela estivesse vindo. Mesma coisa, o modo. Muitas vezes eu falo, Deus, o modo que eu estou precisando ser abençoado é esse aqui. Eu preciso que o Senhor faça isso aqui agora para mim, desse jeito, dessa maneira, usando essa pessoa, desse jeito. E Deus ia lá e fazia tudo contra ele. Ele me respondia, mas ele me respondia de outro jeito. É igual aquele cara na beira do poço, que era paralítico, 38 anos. E um dia Jesus chegou para ele e falou assim, você quer ser curado? E aí o anjo mexia as águas do poço, né? E o primeiro que descia ali dentro era curado. Então o cara falou, Jesus, não tem ninguém que me ajude a entrar na água aí na hora que o anjo mexe a água. Esse cara estava achando que Jesus queria curá-lo jogando ele dentro da piscina depois do movimento do anjo. Não, Jesus queria curá-lo, mas de outro jeito. Jesus queria curá-lo simplesmente dizendo, levanta e anda, levanta e anda. Então a forma de Deus agir é dele. O tempo de Deus agir é dele. Isso precisa ser respeitado. Nós, como filhos de Deus, temos que entender, Senhor, olha, eu estou te pedindo isso aqui. O Senhor pode dizer que sim, o Senhor pode dizer que não, o Senhor pode dizer que espere. Mas com certeza eu sei que o Senhor vai fazer no tempo do Senhor e o Senhor vai fazer do modo do Senhor. Então, gente, pare de tentar encaixotar Deus e dizer, Deus, eu quero isso aqui, eu quero dentro desse quadrado, dessa maneira específica. E eu quero nesse dia e hora, Deus rola de rir no céu, rola assim, ó. Ele dá rola de rir da nossa pretensão de querer fazer dele um gênio da lâmpada. Porque um gênio da lâmpada que é assim, gênio da lâmpada é que você esfrega e fala, ó, quero três pedidos, quero agora e quero do meu jeito. Deus não é assim, ele é nosso pai, ele sabe quando as coisas entrarão na nossa vida de forma melhor, ele sabe como as coisas virão de forma melhor. Então, eu quero desafiar você a aprender o como e aprender o tempo de Deus. Fala isso com ele. Deus, eu deixo nas tuas mãos o como e eu deixo nas tuas mãos o tempo, mas está aqui diante do Senhor a minha petição. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo e que é tipo eu era, completamente afoito, completamente desesperado e a gente fica completamente querendo que tudo aconteça do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira, rápido. Pai, mostra pra gente que o Senhor está no controle, que o Senhor tem bênçãos pra nos dar, mas que o Senhor vai agir da tua maneira e o Senhor vai agir no teu tempo. Eu abençoo cada um com esse entendimento, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sininho aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo pros afobados que você conhece, né? E também passa na loja do Lucinho pra adquirir camisetas, livros e bíblias, pois nós estamos com frete grátis nas compras acima de 140 reais.